Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, esse é o vídeo que está mais esperado do ano de 2022 Que é um vareta piratão, a galera pediu, estava esse motor aqui já há uns 2 meses para fazer essa moto É uma CG99 e o motorzão aqui já é fuçado, mas agora ele vai virar um piratão fuçadão, bora para o vídeo Estamos aqui com o motorzão vareta, Clebão vai na missão desmontar rapaziada ainda, Nego Bala está desfalcado Então por enquanto só está eu e o Clebão na missão aqui, Nego Bala eu acho que mais uns 10 dias de moio aí Daqui uns 10 dias acho que ele volta, está de volta, e o chassi de grilo também, chassi de grilo também está ali Fica dormindo o dia inteiro e gritando a tomar banho Ai 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 Esses dias rapaz, fui lá para pegar uma peça lá no estoque, ai gostando do negócio, ai, ai Até achei que era meio, falei, mano, o que está acontecendo né velho Daqui a pouco começou a chorar, falei, vixe, está louco É rapaziada, então, ralado é pior que quebrado Essa moto aqui ó, o dono da moto falou que parece que já anda com pino de 3 essa moto E anda com pistão 67, só que a gente vai fazer o famoso piratão, vou mostrar para vocês o virabrequim Que chegou para nós aqui ó, estamos aqui com o virabreque Cursado rapaziada E sabe quem fez esse virabreque aqui? Sabe que é bom? Mas eu acredito que foi o professor Professor Max Torque O melhor do momento rapaziada Os cursos do cara Fala para você, pode montar, pode correr, que não dá problema Não da BO rapaziada, olha aqui Daqui é um virabrequim da 99 mesmo né, que é do motor mesmo Cursado tá? Não vou falar o tanto de cursos porque é piratão né, mas Tem o mesmo tanto de cursos que tem nossos motores de corrida Rapaziada O 70 e o 64 e meio Que é o famoso 190 A galera queria bastante ver esse motor aí, ele vai sair piratão galera Varetão, piratão Ah, e falar em varetão, ainda vai ter que ir atrás dos varetão né É isso mesmo Não sei como que a gente vai fazer ainda, mas a gente vai atrás de varetas E se eu não me engano já tem prontas essas varetas maiores Se tiver pronto fica mais fácil né Mas também a gente faz aqui, pega um praia de ferro ali Aqui ó, já explicaram para fazer um sistema novo já Só tornear aqui ó Tô nem o pedal de... Só um golinho Mas daí a gente vai ver, vamos ver como que tá esses dutos aqui Se é preparado esses dutos aqui Se não for, nós vamos ter que preparar os dutos Ah, tá cutucado, mas dá para melhorar Sim Dá para melhorar o duto Ah, e lembrando que essa moto aqui tá andando com cabelador de estrada Só que não vai ser uma cabelador de estrada Agora vai andar com um Xcelão 350 É isso aí Só que ele já tá vendo um Xcelão 350 Ele quer comprar um Xcelão 400 Aí é vida hein Então quem estiver assistindo o vídeo aqui Já quiser fazer um rolo aí Já chama no Instagram aí Para quem tiver meu número Ele chama nos meus contatos aí Que ele faz um rolo E volta um dinheiro aí no Xcelão 400 Isso aí vai ficar chique hein Aí vai ficar toda a motoca do menino hein O irmão vai desmontar aqui Vamos ver se realmente é um... O que ele falou mesmo Pino de 3 e pistãozão 67 Sim E lembrando rapazada Para você que quer fazer um virabrequim descursado É só entrar em contato com o professor Max Torque Ou entrar em contato com o Lucas Vai estar a descrição aqui no vídeo Vai estar os contatos dele na descrição do vídeo né E aí vocês vão lá e entrem em contato Agenda a sua vaga Porque os caras é cheio de serviço mano É cheio e cheio de trampo mesmo Então se demorar muito Vai ter que esperar Entra na fila aí Para ficar com o virabrequim pronto Beleza rapaziada E também já vai lá no Instagram da Max Torque Que vai estar passando aqui ó E dá uma força para eles aí E agradece eles por ter mandado esse virabrequim encursado Para fazer esse projetão aqui do Vareta Piratão Ó Clebão acabou de desmontar o motor aqui Rapaz vai ligar até o flash vocês verem aqui certinho ó Isso aí Realmente é um pistãozinho grande aqui hein mano Vamos medir para ver? Deixa eu pegar o carrozinho Rapaz o motor aqui está... Rapaz não pegar no cabeçote não pegar nada né Não está baixo ele está estachado Ah ele está meio baixinho? É Será que os caras pegam o motor aqui? Ah ele é meio... Ah aqui é precisão CRF né Crabão Ele é meio... Não mas agora já vai entrar o zayma piratão né mano Não Agora vai entrar o zayma Agora você já vai ter o zayma É o bravo do momento né Eu vou medir aqui ó Vamos ver 67 É 67 mesmo 67 e meio quase 67 porque tem a folga né É tem a folguinha aí Vamos ver aqui o cabeçote Tem uns fiches aí também destachados É tem esse fichezinho aqui Mas aqui a gente melhora no torno É mas esse fichezinho aí como a gente vai usar o pistão zayma Aqui não precisa de sair É não vai nem atrapalhar nós aqui não Mas também que a coisa nós já dá uma aplanada nele tá ligado? Sim Vamos ver os dutos aqui de escape que parece que não foi feito Então vamos mexer no duto de escape Vou acertar esse duto de admissão aqui Vamos conferir guia né rapaziada Vamos conferir guia Para ver se fosse guia do filézinho Sim E comando aqui também não sei que comando está andando Mas também o comando Que a gente faz em cima dele mesmo aqui Porque provavelmente já é um comando feito né Sim Esse aqui é esse comando gordão Se for gordão beleza Agora se for reduzido aí tem que fazer outro É Confira essa rosca aqui antes de soltar Tá tudo filézinho Mas tô ordenado espanado Todo enquanto tá filé Vamos ver esse aqui agora E a carcaça aqui também rapaziada Eu vou desmontar o motor inteiro aqui A gente vai levar a carcaça para abrir Porque eu acho que a gente vai montar uns 70mm Eu não sei ainda mas Ou vai ser 68mm ou vai ser uns 70mm Ainda a gente vai ver como que tá a carcaça aqui Se tiver muita riscada aqui Porque quando faz a carcaça aqui tem que soldar tudo E o prisioneiro começa a subir e vira um bonevé né Mas o Cauê pra essas coisas aqui O bicho vou falar pra você hein Vai pôr a mão aqui e vai botar pra arrombar Se a gente for por 70mm Provavelmente vai ter que abrir mais a carcaça Vai Talvez afastar um prisioneiro A carcaça já é aberta Porque já tá com o pistão 67mm né Sim E agora eu preciso ver aqui Como que tá aqui Se a gente já tiver meio suspeito Meio duvidoso aqui O trampo aqui embaixo nos prisioneiros Aí a gente não mexe Monta um 68mm Mas se a gente ver que vai dar bom Que vai dar pra fazer o trampo aqui A gente já vem logo aquele 70mm do piratão Com aquele curso livre Que o curso eu vou falar pra vocês hein rapaziada Essa moto aqui ó Vou falar mais ou menos a cilindrada Essa moto vai ter aproximadamente Duzentos e setenta cilindrada que vai bom Aí vai ficar top Aproximadamente Duzentos e setenta cilindrada É o XR Ela não vai aliviar Mano Tem que ser o XR mesmo É né Aí vai ficar top hein cara A moto vai andar no alto Vai andar no alto Pra gasolina essa moto Parece que é gasolina Pra gasolina Ah pelo menos pela Carbonização que tá aqui Ah vamos ver aqui que coisa Não é moto na gasolina Mas depende Vai ficar com bastante taxa né É Vai ter que ser no álcool mesmo né No álcool Nossa moto vai ser no álcool mesmo Motinha de dia a dia E o moleque que vai usar a moto pra trabalhar hein Dia a dia Vai ser um varetão É esse aí rapaziada Espera o que nós vamos tirar aqui Pra gente arrancar o comando Pra gente ver que comando Que tá nessa moto aqui Olha aqui o comando dessa moto apadado É um comandinho Não é reduzido tá rapaziada É um comandinho gordo viu Olha aqui que da hora Não sei de onde que é esse comando aqui Mas dá pra gente reduzir ele mano Minha preocupação se o comando fosse reduzido né Aí ia ter que fazer outro Mas como já é um comando gordo A gente consegue reduzir ele E fazer um comando top aqui mano Essa moto aqui esse varetão Eu acho que vai surpreender muita gente hein Você tá doido rapaziada Olha aqui O carabão vai agora terminar de desmontar Arrancar volante Vai abrir a carcaça no meio A carcaça aqui já tá aberta mano Ah vamos ver quanto que tá aberto essa carcaça Pegar o paquinho daqui Paquinho zerado Vamos ver aqui rapaziada Vamos ver que é gravar E filmar com a mamão Complicado né Olha aí ó Vamos ver pra quanto tá aberto essa carcaça aqui Mas vai dar pra brimar um pelinho em cima mano Vai dar pra montar acho que um 70 então Que brabo hein rapaziada ó Vamos ver vamos ver Vamos ver Mano tá aberto pra 72 A gente precisa aqui Abrir pra 76 Mais ou menos pra 76 Então precisa abrir mais 4mm Eu acho que vai dar bom mano Ô carabão tá 72 aberto a carcaça Mas precisa abrir pra 76 É Pra andar com a camisa ali com 74 e meio de esterno de parede 2 e meio É É foda aqui Eu acho que vai quase dar mano Tem que ver com o Cauê lá Mas acho que vai dar sim ó Você já medi aí pra ver? Medi ó tá 72 O problema é o mais perto que esse aqui ó Tá vendo? Uhum Ó Aqui tem bastante margem Aqui também tem margem Aqui tá uma margem legal também Pra não furar Porque geralmente fura aqui né ó Uhum É o canal do óleo Mas acho que vai dar bom sim Vou levar pro Cauê Aqui vai dar bom também Se der ele mete uns 70 Vai dar bom também Eu acho que vai ser um 70 então brabo Fechou 70 então É isso aí Sansão Zayma Então rapaziada Eu não tenho muito mais o que mostrar aqui Porque agora aqui a gente vai arrancar a parte de baixo Aqui dá pra realmente ver que tem um pino Não sei se é pino de 2 ou pino de 3 Mas tem um pino E ele falou que esse pino aqui é um pino forjado Acho que ferza Se for é top O pino é muito bom É um pino Dá pra pôr o pino aqui hein Epa não Aí vai dar muito curso mano Já tem bastante curso Pôr um pino aqui e eu falava pra você Ele vai caber no quadro É não vai nem caber no quadro mano Ah e detalhe Aí o cilindro aqui A gente não vai colocar flange embaixo E a gente vai colocar uma flange em cima A gente vai cortar um cilindro Soldar em cima dele E depois fazer o encamisamento né mano Por que galera a gente vai fazer isso aí Porque se a gente colocar flange aqui O balancinho vai subir Tá vendo Aham E aí não é o correto ali Por causa das aberturas do comando Tá vendo É Então ele vai subir Querendo ou não Ele vai perder Levante no comando A gente vai ter que mexer no comando Mais do que a gente já vai mexer Aí já não vai ficar um 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 negócio legal De abertura e fechamento né É isso aí Então esse é o projeto rapaziada A gente vai lá pra outra loja Preparar os kits Levar a sua carcaça Pra poder preparar E um próximo vídeo A gente já volta Fazendo aquela pré montagem Mostrar aquele pistãozão 70mm E montar esse vibrequim aqui Mostrar pra vocês as alturas O tanto de flange que vai ser usado E lembrando Não vou revelar curso Porque o dono da moto Não quer que revela E também não vou revelar cilindrada Então a cilindrada que eu posso revelar Que ela vai beliscar aí 270 cilindrada Certo rapaziada Então é isso aí A gente vai ficando por aqui Se vocês gostou deixa o like Comenta E até o próximo vídeo E tchau